Olá, Hugo Bagunceiro, aqui é Rubi Atriz do Cinema e Vídeo. Venho aqui te desejar muita sorte, muita felicidade. Você é uma pessoa maravilhosa e que merece tudo de bom. Um grande beijo pra você. Olá, meu nome é Kelson Venâncio, apresentador do programa Cinema e Vídeo. E a gente está aqui para desejar sorte a uma ótima pessoa, um grande irmão que a gente tem. Pois é, Hugo Vasconcelos, Hugo do Forró, Hugo Bagunceiro. Rapaz, que tanto de nome é esse, mas é o tanto de nome do seu sucesso. Muitas felicidades, muita sorte, muita alegria, muita saúde e muita grana no bolso também. Hugo, a gente te adora, meu amigo. Parabéns!